Estamos aí, olha só, estamos aí, ó, nas ruas do Rio Novo, aí, ó, cidade pequena é bom por causa disso, cavalo, aí, ó, ó o palpitinho, e, ó, estamos aqui, chegando aqui, ó, na ponte, já tem um palpitinho, né, bonito aqui, ó, temos um palpitinho aí do cavalo, né, aí, ó, as águas do Rio Novo. Bom, por enquanto, o único palpitinho que a gente viu ali foi do cavalo, né, tudo bem, ó, mas como hoje é dia do camelo, vem um cara ali de bicicleta ali, ó, então, ó, cavalo e camelo já é uma dupla boa, hein, tudo bom, ó. Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos, estamos aqui, ó, em Rio Novo hoje, estamos aqui, ó, beira Rio, tudo bom, né, e vamos ver aí o que aconteceu nos jogos de hoje. Aqui em Rio Novo deu leão aí no coco, ó, 361, então 163 aí do leão, 631 do camelo, é isso, aqui, ó, 593, essa dá 359 aí do jacaré, 935 aí da cobra, essa 865 aqui, ó, dá uma 568 do macaco, 685 aí do tigrão, ele é bonito aí, ó, 9111, viradinha boa é essa, hein, ó, 191 do urso, 119 aí do cachorro, essa 265, ó, 562 aí do leão, 625 do carneiro, essa 195, ó, 915 aí da borboleta, 951 do galo, essa 927 aí, 972 aí do porco, 297 da vaca, 279 do peru, essa 442 aí, ó, 244 do cavalo, 224 aí da cabra, 145, 541 aí do cavalo, 451 do galo, essa 496, ó, 469 aí do porco, 694 do viado, 649 do galo, essa 041, ó, tá viradinha boa, 014 da borboleta, 140 do coelho, essa 321, ó, 132 do camelo, 231 do camelão, essa 445, ó, 544 aí do cavalo, 455 do gato, 876, 678 aí do peru, 687 aí do tigrão, danadinha da 495 aí, ó, 549 do galo, 945 do elefante, 987, ó, 789 do urso, e a do chavetão aí, ó, 978, essa 258 aí, 825 aí do carneiro, 852 do galo, 246, 642 do cavalo, 624 da cabrutinha, essa 873, ó, viradinha boa, 387 do tigrão, 378 aí do peru, essa 859, 985 aí do tigrão, 598 aí da vaca, e essa 892, como hoje diz o camelão aí, 829 do camelo, 289 do urso, 298 da vaca, então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de galo com 50, carneiro com 28, touro com 84, borboleta com 15, 30 do camelo, então, ó, galo, carneiro, touro, borboleta e o camelo, e essas daí são as centenas, tá aí, ó, alguns duques de dezena bons, também alguns ternos de grupo, e nas milhares eu vou de 16,50 aí do galo, 0928 do carneiro, 9984 aí do touro, 0115 da borboleta e 0130 do camelo, beleza? Então tá aí os palpites de reforço, então, aí, para a Federal e também para a PTV e Coruja, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!